Oi gente, hoje eu vou falar um pouquinho mais sério. É um assunto bem delicado e precisa um pouquinho mais de seriedade pra gente conversar. Mentira! Fala seus encardidos e suas encardidas! Tudo bem com vocês? Tava com saudade de mim? Eu não tava com saudade de vocês. Mentira! Mentira! E aí? Já se inscreveu no canal? Ainda não? Então vai ser na base da tortura. Se inscreve no canal. Vai! Eu vou cegar todo mundo. Se inscreve. Se inscreve no canal. Se inscreveu? Curte o vídeo. Vai, é tortura agora. Curte o vídeo. Aí, muito bem. Agora toca no sininho lá pra não perder nenhuma atualização dos nossos novos vídeos pra vocês. Sabe quando você tá na rua, dentro do seu carro, E agora? Bichão, você tem CG, você não tem 1100. Então hoje o assunto é trânsito. Vamos assistir vários vídeos juntos pra vocês entenderem o que eu tô falando. Ô diretor, posso soltar o vídeo aqui? O vídeo não tá preso. Você prendeu por acaso? Eu sei que ele não tá preso, mas é só uma forma de dizer. Vai, dá o play. Solta esse negócio logo. Nossa, que difícil, hein? Então vamos lá. Eu não assisti esses vídeos ainda, tá? É aquele velho clichêzão. Ai, não assisti esse vídeo ainda. Mas é verdade. Eu vou dar o play aqui. Numa big tela que tem aqui. Vocês não estão vendo, mas tem uma televisão de 79 polegadas aqui que nós compramos pra assistir a copa. Porque ninguém trabalha, a gente só brinca. Então a gente vai assistir os vídeos juntos. E depois, durante o vídeo, eu vou fazendo os comentários bem sagazes. Vai dirigindo na estrada. A outra atravessando. A outra atravessando. Não nada. Nossa, foi cortar a árvore. Foi cortar a árvore. Filho, é só um carro, viu? Só pra te lembrar. Não é um... Uma... Um... 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 Mano, tô reconhecendo essa cidade aí. Não que eu seja maldoso, mas enfim. Ó o outro, velho. Cê é louco, filho. Do nada surgiu o capotando na frente. O que que é? Estourou na tartaruga? Ah, isso aqui é na China. Lá na China, os caras usam isso aqui pra receber seguro. Vai vendo. Os caras entram na frente dos carros, cara. É incrível, mas é verdade. Pode acreditar. Ah, tava fugindo da polícia, né? Rodô, nego. Essa não deu pra você, não, filho. Nunca fica atrás de caminhão, velho. Você não tá enxergando o que tá acontecendo na frente. Ui! Gol! Gol! Que golaço! Meu Jesus! Nossa, filho, tá estreita. A pista tá estreita. O maluco continua acelerando. Vai lá. Semáforo não precisa parar também. Segue embora. Não dá nada. Eu tenho medo da Rússia, cara. Passou o bicho. Rússia de novo. Eu tenho medo da Rússia, velho. Olha, olha. Manja lá. Olha a cara do cara. Vai vendo. Ai, que cagado, hein, tio. Estrada de novo. Só o C na estrada. Eu não vi. Nó, isso. É... Nossa, acertou a ambulância, velho. Agora morreu todo mundo. Vou pausar que a mesa tá baixando, mano. Para, para da seta, filho. Não tá em Santa Bárbara, não. Não não, não. Maltoso. Ai, mano. Mano, 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 mano. Ah lá. Veloz e curioso. Ah lá, não aguenta. Parabéns. Uh, luco, fio. É pra que parar? Nota vermelho, pra que parar? Cagada, rapaz Ó o outro Jamais vá pelo acostamento Aprendeu da pior forma possível Trouxa Trouxa Ai, 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 ai Olha, eu saio fora, rapaz Pio Nossa, rapaz Deu linha na pipa Ah, o maluco foi atrás Oba, perseguição Vamos lá Gosto assim Isso, vai lá Dá no meio, dá no meio Fechou, fechou, agora vai Ah, mas não mostra Você parou no meio da rua Não, pera Volta lá Olha a cara do rapaz Que tá na calçada, vai vendo Olha, o carro bem-vindo, o carro bem-vindo O carro bem-vindo Ah, eu não vou aguentar, cara Fazer esses vídeos aqui Vou morrer no infarto, bicho Diretor Ó a mesa A mesa, diretor Não, para Meu Ô, produção Diretor Quem fez isso aqui? Se eu falar o nome da senhora Você não vai gostar Não foi você? É, não, claro que não foi eu Tô falando que foi Não, não foi eu Chega de discussão e arrume essa mesa aí Sabe aquele ditado? Não dependa de ninguém Passa sempre você mesmo Pois é A seta Tá dando seta Para Você não enxerga, filho A seta pisca Para você enxergar Para, bicho Tá seta Cara Refeita Depois o nego Reclamou que não dá seta Cara Vocês viram, né? Seta Ninguém dá Pode dar, viu, gente Seta Você sabe que não é o que você tá pensando Pode dar à vontade Segunda coisa Não venha me reclamar de político De não sei o que Você anda no acostamento? Você respeita a sinalização? Não, né? Então antes de você falar dos outros, meu filho Vê se você não tá fazendo as cagadas por aí, tá? Porque o que mais tem É nego que fala aqui no ar Eu não faço nada disso Mas faz sim Faz sim Eu quero ver o cara que pega o congestionamento E não corta o acostamento Eu sinceramente não sei o que falar Depois de tudo isso aí Tá entendeu? Se você gostou Deixa o seu like aí pra gente É muito importante Aliás, é muito importante Mesmo que você deixe o seu like aí Não sei Senão eu posso aparecer no pé da sua cama Pra te puxar Eu acho que você não vai gostar Vai? Então Semana que vem Estamos de volta com mais um Pode acreditar Eu não tô mais acreditando nessa mesa, não Não quero mais saber dessa mesinha, não, diretor É bom você ficar contente com ela Porque senão eu arranco você fora daí Chega, né? Ah, tá bom já Tá bom? Você vai ver o aviso prévio de 30 dias na sua mesa depois pra você assinar Tchau, tchau 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 Tchau